Olá, eu sou Priscila Machado e estou em La Paz, na Bolívia, para a posse do presidente Evo Morales. Diversos líderes da América do Sul são esperados para a posse, inclusive a presidenta Dilma Rousseff, que vai retribuir a visita de Evo Morales, que esteve na posse dela em 1º de janeiro, em Brasília. Nesse momento, eu estou no lugar histórico, na Praça Murilo, no centro de La Paz. Aqui fica o Palácio Queimado, onde fica o gabinete presidencial. Também aqui fica a Assembleia Legislativa. Nestes dois prédios, vão ser realizadas as cerimônias de posse do presidente Evo Morales. Mais informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à Bolívia e a posse do presidente Evo Morales, você acompanha na programação da NBR. Até lá!